Fala galera, esse Jota analisando pra vocês mais um vídeo, nesse vídeo galera eu tô fazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Hardcore Galera, infelizmente estamos aqui sem a textura porque eu tive probleminhas aí com a nova atualização Que eu não consegui botar, não consegui tipo baixar o pk com textura ainda, beleza? Mas em breve a série vai voltar com textura aí bem bonita, beleza? Então infelizmente não deu, mas no próximo episódio talvez já vai estar com textura que eu vou estar resolvendo esse problema aí Bom, então vamos lá galera, nesse episódio aqui cara eu vou me concentrar mesmo em mineração galera Porque é a única saída que eu tenho agora cara, porque não tenho nada mais pra fazer aqui nessa série tipo Nossa, as pedras daqui em cima, botei tudo aqui embaixo Tipo assim, eu não tenho nem mais recursos, não tenho nada pra fazer nada, tá ligado? Não tenho nem ferro pra fazer as minhas armaduras pra vocês verem como tá a situação Então eu tenho que minerar pra pegar recursos, pra fazer minhas paradas, beleza? Então esse bolo aqui vai ser meio que aleatório, cara Eu vou pegar então as madeiras e vou botar todas aqui, ó Todas as redes de madeira aí no caso eu vou botar tudo aqui Pra ficar um pouquinho mais organizado no que, né? Não tá nada organizado aqui Então pra poder organizar só mais um pouquinho eu vou tá fazendo isso aqui, ó Beleza? Eu queria fazer picareta de ferro, galera, só que eu nem tenho, cara O ferro cotinho eu fiz o peitoral ali, né? Eu tenho até armadura de couro aqui do zumbi Mas sem problema Deixa eu botar aqui esse trigo Próximo episódio também, galera Eu quero fazer nossa criação de vaca, de porco e tal, né? A gente nem tem cenoura ainda, eu acho Não tem não, acho que... Provavelmente a gente tem não mesmo Deixa eu fazer aqui alguns blocos de neve pra guardar direitinho aqui Opa, aqui, é aqui Vou fazer dois, beleza, mas... Opa, aqui não, caraca Vou botar aqui esse bagulho aqui, ó Vou botar essa semente aqui, botar essa regiões aqui também Botar essas franceses aqui, botar esse balde, botar essa areia Essa muda, deixa eu digitar, deixa eu digitar que eu vou levar Tudo, na verdade, é pra me fazer lá, né? Então, vou levar o Acroft in Table Deixa eu pegar aqui quatro Madrid pra fazer um Acroft in Table Vou levar, isso aqui não vou levar Isso aqui também não Isso aqui também não É, a carne eu vou levar, né, galera? Porque eu preciso pra caramba Deixa eu ver, isso aqui acho que eu vou fazer alguns pães também Pra me fazer, pra me comer, né? Isso aqui também não vou levar, isso aqui também não vou levar Isso aqui também não vou levar Vou levar um pouco de terra só, tocha e tal Beleza, vou levar só isso aqui mesmo que tá no meu inventário E é o seguinte, eu vou fazer um pão aqui Opa, sete pão já ajuda bastante Vamos dormir E assim que a gente acordar, a gente vai participar aventura E caraca, não quer dormir, ó, tá? Galera, obviamente que eu não vou deixar vocês passando pro... É, eu tipo minerando assim, tipo na chatice, entendeu? Cortando bloco, cortando... Cortando bloco, na moral, já foi nova Tipo quebrando bloco, quebrando bloco, quebrando bloco Não, eu vou dar um... Eu vou dar uma aceleração no vídeo Vou botar uma musiquinha aí É, pra vocês ficarem ouvindo aí Vendo o vídeo e tal Que fica bem legal assim o vídeo e tal Fica mais, né? Fica mais legal de ver, digamos assim, né? E... Caraca, mas eu explico, galera, tá tudo indo pro Beleleu já É, então... Eu vou fazer isso aí, beleza? Então quando eu achar algum minério assim e tal Aí vocês vão vendo e tal, pá Eu vou fazendo nesse esquema aqui mesmo aí 3 por 3... 3 por 3? Não, é... É mais ou menos isso 3 por 3 3 por 2, eu não sei Eu vou cortando... Eu vou quebrando aqui 3 por 3 E vamos ver se a gente acha algum minério importante Até agora eu não achei nenhum ferro, cara Esse bloco todo aqui gigante Eu não achei nenhum ferro Será que é porque tá ali embaixo do... Do bimbo de neve? Não faço a mínima ideia, galera Mas pode ser que sim, pode ser que não Então, vamos lá Dá uma acelerada no vídeo aí Que é nóis E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E UNBUTA A COMPA EM CIMA DESSE DAQUI NÃO TÁ GAD prem Então galera, cadê os minerais desse mundo Não sei o que tá acontecendo Bom galera, esse vídeo eu vou terminar por aqui Desculpa aí porque foi meio deslike Só fiquei minerando mesmo, mas a gente precisa minerar Pra gente fazer algumas coisas Pegamos vários pedregulhos galera, vocês podem comentar aí também O que eu posso fazer com esses vários pedregulhos A gente pode cercar aqui nossa casa, nosso mundo Aqui em geral Fazer alguma torre, sei lá, vocês comentem aí embaixo Que eu vou tá vendo todos os comentários Eu vou tá fazendo o que vocês pedirem Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Se você gostou, não esquece, não esquece Por favor, não esquece de deixar aquele like Bacolê debaixo do vídeo, beleza? Vamos bater a meta aí Vamos bater a meta de 15 likes aí, vamos ver Caralho, creeper pra cacete Vamos fugir aqui porque é guerra de core Eu não tô afim de tomar no meu Já falava merda aqui, mas tudo bem Eu não tô afim de morrer não, cara Vamos dormir logo aqui que já nasceu 3 creeper e 1 esqueleto Ah, ô Tá me zoando, hein? Tá me zoando aqui Que tem muito por perto, sério O velho na moral Aí ferrou, não é? Aí dormi Bom, galera, é isso Infelizmente A gente não conseguiu nenhum minério Foi uma missão feia Então é isso, galera Muito obrigado a todos Like no vídeo Se inscreve no canal Ative a notificação do canal Então é isso Até a próxima Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri